Segunda carta de Pedro, e o que dizer dessa curta, mas explosiva carta do apóstolo? É a última. O apóstolo Pedro é um personagem incrível nos evangelhos. Nós temos um curso, que é inclusive gratuito, no Instituto Algo, chamado Os Doze. É sobre os discípulos de Jesus. É dose mesmo, com S. As pessoas acham que está errado. Mas eram os doze? Sim, eram os doze. Mas aqui os doze eram doze, só Jesus para aguentar. E Pedro foi um dos mais proeminentes desses doze. Naquela série, você vai encontrar o perfil de cada um dos discípulos de Jesus, dos apóstolos que Jesus chamou. E o de Pedro também está lá. Se você quiser depois assistir, vai ser interessante. O fato é que agora nós estamos chegando no fim da vida de Pedro. Esse Pedro que foi chamado nos evangelhos, capacitado no livro de Atos, e muito usado nas cartas e durante o primeiro período apostólico, esse camarada realmente foi alguém que marcou a história da igreja. Ele foi o apóstolo dos judeus, enquanto Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele focou o seu ministério naqueles que se converteram ao evangelho e que eram de origem judaica. Por isso, essas cartas que ele escreve no final, é destinada ao que ele chamou lá na primeira carta, os crentes da dispersão, os judeus espalhados pelo mundo e que tinham sua fé em Jesus. Agora, essas são suas últimas palavras. E as últimas palavras de um homem são sempre marcantes. É importante você olhar para o que ele está dizendo no fim da sua vida. Vamos, então, à divisão dessa carta. Nós encontraremos aqui Pedro e as últimas palavras do guerreiro, esse batalhador pela fé cristã. Nós vamos encontrar aqui, em primeiro lugar, olhem para trás. Ele vai falar da vocação do cristão, do chamamento que nós temos. Nós somos chamados por Deus, soberanamente escolhidos por Ele. E temos algumas certezas. Então, olhem para trás, olhem de onde vocês vieram, olhem qual é a sua origem e a origem de sua fé. Depois, no capítulo 2, olhem para o lado e tomem cuidado com os falsos mestres. Aí nós vamos ter esses alertas. E veja, são as últimas palavras dele. Ele está preocupado com isso. Falsos mestres que estão entrando na igreja. E, finalmente, no capítulo 3, olhem para frente. Ele vai falar também sobre o dia do Senhor, sobre o juízo que Deus vai lançar sobre essa terra. E ele vai falar também, assim como o apocalipse, depois vai falar do novo céu e da nova terra. E ele vai, então, falar sobre a destruição desse mundo com fogo. Ele diz, olha, não vai mais ser destruído com água, como foi no dilúvio. Mas vai ser destruído com fogo. E isso aqui vai ser totalmente refeito. Então, assim, encerram-se os escritos de Pedro. Ele ficou tão marcado, tão impactado pelas experiências que ele teve com Jesus, que aqui no fim da sua vida, ele ainda está citando. Ele citou lá, por exemplo, o Monte da Transfiguração. E é interessante como Pedro se tornou esse apologeta, esse defensor da fé. Ele tinha suas convicções muito bem firmadas na experiência que ele viveu com o Senhor Jesus Cristo. A tradição diz, não sabemos se isso foi mesmo ou não, mas pelo menos a tradição histórica diz que Pedro teria sido crucificado, mas que ao ser levado lá para ser crucificado, já um ancião, já um homem idoso, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como o seu Senhor foi crucificado. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas se for, demonstra a postura e a reverência que aquele grande homem de Deus teve. Vamos, então, ler a carta de Pedro, a segunda, e vamos caminhando para o final da leitura da Bíblia em um ano. E vamos, então, ler a carta da Bíblia em um ano.